Rui José Finto, posso tomar a palavra? Sim, sim, professor. Pode, certamente. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Eu não estava à espera desta honrosa, excitante, deliciosa apresentação, ainda por cima vinda de um grande amigo, o que justifica alguns excessos, mas todos já sabem isso, nós somos amigos e que os amigos são para estes momentos exaltantes. Eu gostava muito de estar aqui, como era a minha tradição, a tentar falar uma língua próxima do castelhano, mas cada vez estou mais caseiro e mais voltado para o alvito e agora também para o português. Portanto, caríssimos amigos e colegas de Espanha, façam um esforço, porque os colegas do Brasil também vão fazer. Eu queria agradecer ao Valentim tudo o que ele disse e que foi de uma grande amabilidade e fiquei especialmente internecido pela dimensão que ele deu ao vito. Ao vito que me tem honrado de várias formas e que eu continuo a sentir como um local importante para eu fazer qualquer coisa, não é? Há qualquer coisa que se veja, pelo menos no âmbito local e regional. Felizmente já temos chegado a outras latitudes e outras longitudes. Em relação ao vito, só quero anunciar que nós continuamos ativos, tanto na componente artística, com as nossas residências, que vão ser retomadas agora neste verão, e também com as exposições. Ainda hoje, quando acabar isto, vou enviar aqui um e-mail para uma empresa de transportes para me levar umas quantas fotografias para ao vito, para uma próxima exposição. Já me ia perder só a falar do ao vito e a promover as atividades do ao vito. Mas vamos aqui agora ao que interessa. Eu gostei também muito que o Valentim tivesse feito referência a alguns amigos, amigos, eu ia dizer ancestrais, mas também não exageremos, mas amigos de muito, muito longa data, o nosso querido Angel Cabo Alonso, Dom Angel, como lhe chamamos, é que eu tive o grato prazer de acompanhar em Salamanca, onde também esteve o Valentim, em umas filmagens que fizemos, num filme muito interessante sobre Orlando Ribeiro, mas onde o lugar de Valentim também era um lugar, certamente, tinha que ser, enfim, exaltado. Também o nosso querido Horácio Capel, que vai seguindo melhor, não tanto como outros colegas que conhecem, mas estava ainda, falei com ele ontem e não está aqui hoje, mas por lá está. Também, claro, está o último, está aqui à minha frente, desde que eu entrei, não sei porquê, pusei-me mesmo em frente, apesar de eu ter aqui o número limitado de participantes na minha visão, no meu campo de visão, o António Camposino está logo no primeiro, na primeira plateia, mesmo aqui à nossa frente. E o António Camposino, que eu ainda não percebi bem, se eu tenho uma fotografia, ou é ele mesmo, porque ainda não vi bem movimentos no seu ritmo, estou à espera de ver um sorriso, qualquer coisa que denuncie a presença, a sua presença efetiva e não apenas a presença como agora, ah, bom, 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 a presença que tem, a presença que tem aqui de umas belíssimas muralhas. Bom, mas voltando, com o Horácio, continuo como sabemos, continuamos a passear e ainda há pouco tempo que temos que ver um texto que ao escrevê-lo imaginava as nossas deambulações pela Extremadura e pelo Alentejo, e o título anda à volta disto. Bom, posto isto, vamos ao que interessa. Quero relembrar aqui que o Valentim tem uma condecoração que eu invejo solenamente, muitíssimo, que é a famosa Alhúbia de Ouro. Alhúbia de Ouro, que lhe é dada pelo seu, mostra a sua dimensão também local, que é importantíssima, não é? Pelo seu município. Aqui hoje, aqui adirento, faremos referência a propósito de Charneca. Mas eu já tomia isto, não me quero perder, quero voltar a agradecer as palavras muito, muito, muito amigas, muito perto do coração, que me foram aqui enviadas, apresentadas pelo Valentim. E vamos ver se a minha charla vai, de algum modo, dar razão, ou se ele vai ficar mal visto depois de tudo o que disse, a propósito da minha, da minha, perdão, a propósito da minha atividade. Já estou aqui a colocar-vos, já estou a compartilhar a tela, estou aqui a colocá-los perante o que vai ser a minha apresentação, que não se assustem porque eu pararei na devida altura, tenho consciência do tempo, isto é, como dizia um amigo meu, isto é, são apresentações para longos seminários, não é? Sem tempo. Vamos começar, então, a função do dia. A função do dia, o título, como sabem, é Charneca, Memórias, Paisais e Património. Claro que, de novo, só aqui a Charneca, tudo o resto são os dados, os dados do jogo. Nesta, nesta, nesta minha intervenção, vou começar por saudar todos os presentes, agradecer o convite que me foi endereçado e, do mesmo passo, homenagear o nosso querido doutor Rui Jacinto e o Centro Estudos Ibéricos, que têm tido um trabalho fantástico, não é? Um trabalho fantástico. Em tom de brincadeira, eu digo aqui, o de como a guarda se vingou, ou se viu, das inadequadas observações do grande Miguel de Unamundo. O que ele diria se cá voltasse e visse como têm sido tratados nestes encontros da guarda alguns dos seus temas favoritos e, desde logo, a paisagem e a viagem, o campo, a cidade, a água e a gentes. Têm sido traçados maravilhosamente nas vários tipos de iniciativas dos Centros Estudos Ibéricos e que eu não podia deixar de enaltecer. A guarda tem, assim, vindo a ganhar o estatuto de um lugar de memória para os temas que têm erigido esta construção que nos oferece ano a ano, mais sólida e que é o Centro Estudos Ibéricos. No mesmo passo, não quero deixar de prestar homenagem aos dois pilares de saber destas regiões e destas iniciativas dos Centros Estudos Ibéricos, as Universidades de Salamanca e de Coimbra, as nossas universidades mais clássicas e, em qualquer delas, nós estamos constantemente devedores do dia a dia. Vamos sempre encontrar coisas novas que nos oferecem tanto os saberes vindos do passado como os saberes da atualidade. E tanto saber tem acumulado e aprofundado em temática, mas com as coisas que nos trazem aqui hoje. Neste tema, eu diria que Salamanca e Coimbra são inexcedíveis. A paisagem, a memória e o património. No mesmo passo, quero dizer que ele, não sei se tem isso presente, talvez não saiba, nunca lhe o disse, em relação ao Valentim Cabero, algumas das visões que eu tenho, das maneiras que eu tenho de pensar a paisagem, de olhar a paisagem, nomeadamente através da intermediação de Dom Miguel do Namuno, aprendias com o nosso querido Vicente Cabero. do mesmo, poderei dizer, em relação a Coimbra. Ainda agora fui rever alguns papéis vividos por mim, escritos por outros, sobretudo, e encontrei o fantástico contributo que a geografia de Coimbra tem dado e continua a dar à Escola Geográfica de Coimbra e continua a dar este tema da paisagem. e introduzindo, principalmente, a dimensão da memória e a dimensão patrimonial, se não estou a ver, até essa ação, títulos de alguns artigos publicados não há muito tempo pelo Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento de Território da Universidade de Coimbra. Tendo vagueado muito pela Charneca, ainda não é a altura de parar, continuo e nunca deixo de descobrir novos mundos na viagem através da Charneca. Eu fiz nos últimos três anos, talvez, quatro ou cinco conferências em torno do tema Charneca e estou sempre com medo de me estar a repetir excessivamente. Por isso que para cada um escrevo um texto, um primeiro texto, que agora fui rever e vejo que realmente sempre encontro temas novos e que descubro coisas novas dentro da leitura da Charneca, nesta deambulação que tenho vindo a promover através da Charneca. E que devo, não é uma iniciativa minha, talvez quero-vos dizer, muito do que eu fiz na minha vida científica e particularmente no Ordenamento de Território, como facilmente se compreenderá, não depende de mim, depende das encomendas, são coisas que me pedem. Eu adoro que me peçam coisas, mesmo que sejam coisas aparentemente inúteis ou só especulativas e adorno-nos, adorno-nos, adoro-nos. E ainda há pouco tempo estive a fazer um trabalho fantástico sobre os coros, a história dentro dos coros, história milenar e adorei. E não é tanto porque é que eu fiz aquilo, porque de Guimarães, Guimarães pediu-me aquilo no âmbito da classificação da Unesco como património da humanidade que existe e abunda na cidade de Guimarães. O mesmo aconteceu com a Charneca. Eu nunca tinha pensado em desenvolver este tema, conhecia o trivial de um geógrafo, acompanhava os trabalhos que os meus colegas tinham feito, já os vou aqui citar, pelo menos alguns, mas foi também uma colega, mas na área do paisagismo, a professora Marisa Graça Saraiva, que eu conheço há muitos anos e com quem tenho colaborado, embora mais no âmbito da aplicação prática, também em algum âmbito do ensino, mas ela criou uma instituição muito recentemente, o Observatório da Charneca, o Observatório da Charneca, porque ela tem uma herdada em plena Charneca do Tejo, ou a Charneca, como alguns chamam, do Riva Tejo, e nessa Charneca do Tejo, que existem das melhores, enfim, das melhores características, das mais perfeitas deste ambiente de Charneca do sul da Península, como referia o Valentim ainda há pouco, e ela instalou isso na sua herdade do casal do Gavião, Gaviãozinho, que é Ulme, Conselho da Chamusca, e pediu-me, no dia europeu da paisagem, pediu-me, 20 de outubro, dá dois anos, dizia, vai fazer três anos, pediu-me para fazer uma conferência sobre este tema, e eu disse, olha, mas eu nunca estudei, nunca trabalhei nesse tema, está bem, mas vai agora fazer e tal. E eu entro sempre aquilo a fundo, portanto fiquei, como se diz, um termo que agora está muito na moda, fiquei contaminado, fui contaminado por este vírus da Charneca. O vírus este que me tem levado a um percurso longo, longo já, através da memória, através da memória, portanto, quando o Rui me falou em memória, eu achava, é fantástico, porque a minha abordagem da Charneca, mesmo até agora, como vocês vão ver, tem sido e continua a ser essencialmente uma abordagem a partir da memória, da minha memória, de outras memórias, que desperta vivências e emoções em embranhadas sequências. E à altura de nós, já apresentei aqui assim, aqui assim, falei na conferência do Europa da Paisagem, e aí é que começou toda esta minha desgraça. Agora, as emoções, não é? E mostro aqui um livro que recomendo a todos, que é um livro fascinante, o Atlas da Emoção, Atlas da Emoção, onde nós podemos aprender muita coisa e, sobretudo, cruzamentos, cruzamentos, particularmente com o domínio das artes. E tem levado a um percurso através de memórias, portanto, vivências e emoções, por isso este livro, em embranhadas sequências de espaços atemporais. O tema é vastíssimo e fascinante, interdisciplinar, transdisciplinar, eu até diria mesmo, a disciplinar. Às vezes não há aqui nenhuma disciplina a comandar. Não só enquanto paisagem e espaço geográfico, mas noutros domínios da sua polissemia, a charneca é o âmbito em que nos podemos, nos perdemos a vaguear em diversos sentidos. Como aconteceu há uns 50 anos, acompanhado do meu 4L, ou se quiserem da minha carrinha 4L, Renault 4L, e do competente 1 para 25 mil, entre os Foros do Arrão e Curuixo, precisamente onde a Maria de Graça de Saraiva tem o seu centro de interpretação da paisagem. Ela não sabia que a minha relação maior com a charneca tinha sido esse fim de tarde e ainda noite em que eu me perdi naquela charneca. Imagina o que isto tanto significava para mim. Qual, lembro-me agora, por outras pregações já lá cheguei, o nosso pobre Ray Lier, do Shakespeare, citando um Ana Luís Ribeiro Barato do Amaral, um trabalho sobre o Ray Lier, definitivamente louco, a própria cabeça descoberta, perdido num cenário tão bem despojado, a charneca. Eu senti-me neste, ou sinto agora, talvez através da memória, senti-me nesse cenário terrível, não é? Não encontrando viva alma e comecei a temer que iria ter que passar a noite ali naquela charneca temível. Ou então, também se quiserem, isto é mais recente, na identificação com a leitura que o António Machado faz da charneca em poemas como este. Ó tierras de Álvaro González, en el corazón de Espanha, tierras pobres, tierras tristes, tan tristes que tienen alma. Páramo que cruza el lobo, e sigue assim este texto. Fantástico. Vejam, e aqui há até uma resposta para o nosso amigo Valentí. Páramo, páramo. Ele que nasceu ali perto do páramo de León. Páramo que cruza el lobo, tierras pobres, tierras tristes, tan tristes que tienen alma. Esta é essa neca que vamos ver, que alguns autores também portugueses e outros abordam sempre dentro deste mesmo sentido. São terras tristes. À medida que têm avançado nesta pesquisa, viagem, mais sinto como os resultados são fragmentados. E isto que vou apresentar hoje aqui, assim, mais uma vez, é um conjunto, um conjunto de fragmentos que estão filtrados, por vezes peneirados pela minha memória, e que por isso mesmo estão tornando quase autobiográficos. É então que me encosto aqui a volta bem de mim, e por isso está a citação das passagens, em que ela tem uma frase inspiradora que muito me tem ajudado. Não é a primeira vez que eu recorro a este estratagema, porque protege-me com uma grande figura do pensamento universal, e quando ele diz que não tenho nada para dizer, só tenho para mostrar. Eu consigo-te um bocado, em relação à chaneca, não consigo fazer mais do que isto. Mas, e agora, tenho que puxar aqui, assim, isto para o lado, não sei se estão a ver aqui tudo o que eu tenho aqui escrito, e chave nisto, do Zeigen, nulo do Zeigen, isto é do Walter, o que está por baixo é mil, mas tudo tem a ver com tudo, cada vez mais eu vejo que tudo tem a ver com tudo. E esta que vou dizer, ainda só descobri ontem à tarde, é assim mesmo. E, por exemplo, o Dennis Thoras Edenska Her, o Dennis Thoras Edenska Her, traduzindo à letra, é o grande, o grande exército, o grande exército da chaneca, da chaneca, e qual chaneca é esta? Da chaneca da Dinamarca, da chaneca viking, onde se juntaram cinco reis, formaram uma coligação, e o que é que eles fizeram? Invadiram a Grã-Bretanha. Uns dizem que eram 30 mil tropas deste grande exército da chaneca, porque é de, é chaneca em dinamarquês. E, de tal maneira, foi importante a impressão que provocou a Inglaterra que a chaneca, a palavra para a chaneca, passou a valer também para pagãos, e este exército era um exército de pagãos. Note-se que, então, o cristianismo ainda não tinha chegado aos países nórdicos. Bom, porquê é que eu estou a falar nisto? Porque há mil anos temos a Inglaterra e a Dinamarca, estão vendo? Tudo tem a ver com tudo, tudo tem a ver com tudo. É isso mesmo que queria significar com isto. Mas o que é chaneca, perguntava o Valentim, o que é exatamente a chaneca, não é uma palavra em Espanha, já vamos ver se há ou não. Lá para o fim, talvez ainda chegue a esse ponto, se há ou não há, há qualquer coisa parecida e que se usa. Eu ando a brincar com os colegas espanhóis, tenho pedido ajuda e confesso que não tenho recebido, se não, algumas dúvidas. Mas já vimos que para o Otano Machado, naquela descrição que ele nos faz das terras de Álvaro Gonçalves, o páramo tem muito a ver com algum tipo de chaneca. Não com a chaneca tipo gândara, mas com a chaneca tipo maturral da Beira Baixa ou do com o Alentejo. Então, aproximemos-nos mais. Charneca é um terreno inculto. Isto é do nosso dicionário mais comum, do Porto Editora. É um terreno inculto e área onde há apenas gestação rasteira de origem. O termo é de origem obscura. O nosso dicionista tem que aplicar mais e evitar menos essas origens obscuras. Não será tanto assim. Quando fui convidado pela nossa amiga Graça Saraiva, a ideia, talvez por andar muito embranhado com as questões das artes, das artes visuais, a imagem que me veio imediatamente à cabeça foi esta que vos estou a mostrar agora, que é das mais famosas imagens de uma chaneca. É tão famosa que fez escola, que chama-se isto, o Amstead, isso, a chaneca. De Amstead, mesmo ali, ao pé de, na parte norte de Londres, Amstead, isso. Isto era o estado desta Amstead City em... Estou a ver a melhor maneira de expor isto. Eu estou a expor para mim, que não sei se vocês estão vendo. Se for em tela total, é melhor, professor. É melhor para mim. Porque eu assim tenho... Estão a ver bem a imagem? Não, a imagem é central. Se vê a imagem, se vê. Vê-se bem? Sim. Sim, sim, sim. Sim, se vê, se vê, vê. Bom, então pronto. Não, é que se eu ponho em tela total, eu posso dizer a experiência. Tenho a impressão que perdemos alguma coisa. Tenho a impressão que perdemos alguma coisa. Mas eu posso tentar. Bom, mas estava a dizer que esta é a imagem do Constable, que é uma imagem que é retomada, e é retomada também em Portugal, algumas décadas depois, quando se torna quase como uma moda pintar, pintar o ambiente da chaneca, muito influenciado pela escola de Barbizon. Mas, para não perder muito nestas, nestas penores, me dizem que estão a ver bem... Ah... 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 Passamos, então, ao tema mais diretamente geográfico. O que é a chaneca, já falámos, terreno coberto de... Perdão... Terreno incultiário, onde há apenas estação rasteira de origem obscura. Há várias aproximações da chaneca, que falarei agora a seguir, até a propósito dos geógrafos. Mas, antes disso, vamos ver... Também me lembrou, lembro-me logo à imagem, quando falou... Nos autores que mais, muito cedo, tratam bem, tratam de uma maneira positiva, as chanecas, a chaneca portuguesa. E são eles, o Luís Mendes Vasconcelos e o Frei Nicolau de Oliveira. O Luís Mendes Vasconcelos e o Frei Nicolau de Oliveira escreveram dois livros muito interessantes do sítio de Lisboa. E o livro das grandes de Lisboa, eles tinham um interesse imediato, tinham um destinatário. E o assinatário era a decisão... O rei de Espanha tinha que decidir sobre onde melhor ficaria a capital da política ibérica. E havia um partido, um conjunto, uma opulente de opinião, uma opulente de política, que pretendia trazer a capital, pelo menos a capital económica, para Lisboa, enfraquecendo, nesse caso, a capitalidade de Sevilha económica, que está a vista. E para isso foram escritos estas duas obras. São duas obras que tentam mostrar as vantagens que tem Lisboa pela sua localização e pelas coisas boas que cá existem, pelo seu potencial, maiormente o seu potencial de... orientado para os oceanos, mas também para a sua, como se diria agora, a sua resiliência, a sua capacidade de resistir a vários maus, entre eles, que eles já fazem referência a isso, aos malefícios de pestes, de epidemias que Lisboa tinha condições físicas para sua localização, instalação, sítio, para se proteger disso. Um dos aspectos positivos de Lisboa, eu estou a resumir aqui nesta parte, é a Cherneca. Qualquer deles faz referência. O Luís Mendes Vasconcelos diz que a Cherneca da outra margem de Lisboa é fecundíssima em lenha e vai por aí fora. O grande... Era a grande reserva. Para Lisboa era tão importante que... O seu potencial competitivo vinha do facto de ter aqui uma reserva quase infindável de combustível às suas portas, muito mais próximo, até porque chegava cá por navegação fluvial, o que embarazia muito o transporte. E o mesmo diz o Nicolau de Oliveira. Esta maravilhosa terra da Cherneca foi criada para a grandeza de Lisboa, provendo-a copiosamente de carvão e de lenha. O Saberino de Faria diz-nos que outra coisa, mais tarde, já mais tarde, em 1655, e já se tinha visto que o casamento com a Espanha não ia processar-se e que tinha sido cortado e então era importante olhar para a Cherneca de outra forma. E ele olha para a Cherneca como um potencial de regeneração dos seus solos para a produção agrícola. E uma das coisas que encontram na Cherneca é a grande cópia de água, quer dizer, a existência de água na Cherneca. Nós temos toda a ideia, muita gente tem em Portugal e em outros, que a Cherneca é seca. A Cherneca, no mundo em geral, são áreas de infiltração e, portanto, contêm belíssimos aquíferos. Não em outras áreas. Na tal Cherneca, mas do tipo gêndera, tem uma drenagem difícil, mas o que leva ao aparecimento de grandes manchas de água. São as áreas de brejos. Bressos é um tema interessante que nós podíamos ter depois com os colegas de Espanha. Portanto, três autores que nos mostram que a Cherneca é uma coisa interessante, com grande potencial. Por um lado, o potencial de combustível, que tem para o abastecimento de uma grande cidade, mas, por outro lado, com o potencial que poderá vir a ter com a sua recuperação para a produção agrícola. O que nem sempre se observou, como sabem, mas são momentos de, às vezes, até de entusiasmo patriótico. Em relação a isto, o Severino Faria deu grandes contributos ao país, que é lembrar para quem não o conhece e vale a pena sempre lê-lo, deu grandes contributos ao país, nomeadamente com sugestões para a renovação da produção agrária. Ele é o primeiro a propor que se generalize a cultura que ele só tinha encontrado no Val do Mondego, ou seja, a cultura do milho grosso, a cultura do milho maíz, que era também o significado, do zea maíz. A Cherneca tem sido abordada por vários geógrafos portugueses. Diríamos que teria sido abordada por todos, de forma desigual, de forma desigual e com interesse desigual. É curioso que nenhum autor português, geógrafo português, dedicou uma obra monográfica ou dedicou uma atenção particular num capítulo das suas obras à questão da Cherneca. Há mesmo obras importantes onde, no caso da Mourinho Gerão, o esboço da Carta Regional de Portugal, onde ele não aborda a questão da Cherneca. Já vem abordá-la na geografia de Portugal. Aí encontramos, dando ênfase particular, dando ênfase particular à Cherneca da, como se chamava então, da Beira Baixa, da Beira Interior Sul, se quiserem. Mas há uma coisa interessante no Mourinho Gerão, que é aí conhecido com Orlando Ribeiro, que é quando são convocados para participar em obras que não são obras científicas, geográficas, mas obras de apresentação do território. Então aí escrevem páginas muito interessantes e têm ideias muito curiosas sobre a paisagem. É o caso também de Orlando Ribeiro, no Guia de Portugal, no capítulo que diz respeito à Beira Baixa. No próprio Portugal-Meterrâneo Atlântico, também Orlando Ribeiro usa mais expressões francesas para significar a Cherneca, que são expressões como Garrigue, Lound, que correspondem de facto à Cherneca, mas não é assumida a Cherneca como uma unidade importante, uma unidade da paisagem, que seja interessante realçar. Orlando Ribeiro tem ainda mais uma coisa curiosa, que é o uso, que é um tema que eu só encontrei noutra altura, não geógrafo, enfim, para geógrafo, que é o Duarte Nunes de Leão, que é a palavra sertão e sertanejo. Eu, a primeira vez, pensei que Orlando usava isso um pouco por influência das suas sortidas ou viagens brasileiras, mas depois verifiquei que não, que tem raízes cá e que quem fala desenvolvidamente em sertão é o Duarte Nunes de Leão, portanto, uns bons séculos antes. Já a Fernandes Martins, também, enfim, acho que antes entrevê-lo aqui à colação, Fernandes Martins usa, na sua primorosa obra, que é a tradução do princípio de geografia humana, de lá, blá, acho que é a melhor tradução que eu ouvi até hoje na geografia, é mais, é um novo livro, é uma recriação, e ele aí tem traduções certeiras, certeiras, e usa extensivamente, quando é necessário, quando é aplicável a expressão Cherneca. Com isto deixei, deixei num dos nossos clássicos, que é menos falado, e que me foi apresentado por Orlando Ribeiro, que ele tinha, ainda o conheceu e tinha um grande apreço pela obra do malugrado Virgílio Taborda, na sua obra do Alto Trás-os-Montes, e eu encontrei agora, fui reler, encontrei aí o que considerei, está já no vosso, estão aí, podem ler, a melhor, a melhor descrição do que é a Cherneca, aplicada atrás dos montes, onde não se usa o termo Cherneca, usa-se o termo monte, mas tudo o que está aqui assim é exatamente aquilo que corresponde à Cherneca, nomeadamente na composição florística, com as espécies dominantes, mas não exclusivas, como ele muito bem trata, e também quando ele faz a passagem do monte de áreas mais baixas para as áreas mais montanhas, e aproxima aí da landa atlântica europeia, a landa de urso dos tojos dos fetos, no fundo, que corresponde mais ao que é a Cherneca, a landa, as landas da Gasconha, por exemplo, ou o Itz, que já aqui apresentámos, ou o Heide, alemão, de que falaremos mais adiante. E ele diz, na composição do monte, ao ocidente, entram principalmente luminosas, gestas, tojos, carquejas, ericáceas, urs atlânticas europeias e mediterrânicas, as labiadas, a lavândola, o timos e as estevas são características da região da Lentua mais segredo. Portanto, não limita a composição florística, como é verdade essa tentação, mas, pelo contrário, abra tudo o que é compaginável neste ambiente. O que está implícito, embora não foi a referência, mas está implícito o papel do mundo, que é um papel social, que também é um papel que a Cherneca tem, esse papel social. As Chernecas são, e são por toda a Europa, são comunitárias, e até muito tarde foram, como mesmo, ainda hoje, o Amstead East tem uma componente importante de common, eram terras commons, de todos, eram baldios, e o termo baldio é um termo que também se pode aplicar e que corresponde em muitas áreas também à Cherneca. Eu desde já vou dizendo que na Cherneca, particularmente na área de Lisboa, junto às povoações, tanto no Val do Tejo, como na Extremadura, a Norte de Lisboa, e a Sul de Lisboa também, a Cherneca é uma continuidade de uma povoação, e muitas vezes essa continuidade era a continuidade comunal, era onde as populações se iam abastecer de lenha, se iam abastecer de junco, no caso das Chernecas, do tipo das gânderas mais abundantes em água. Apresentada à Cherneca, passamos agora à outra dimensão da nossa conversa, que tem que ver com a memória e tem que ver com a paisagem. Ora, eu para o mundo que vasculho, para o mundo que procuro, não encontro ainda quem tenha, neste aspecto, quem tenha ultrapassado o nosso amigo Vidal Blablache. Ele tem uma reflexão que eu acho que é fundamental. Quando procuramos evocar uma paisagem escondida nas nossas lembranças, não é a imagem de uma planta em particular, uma palmeira, uma oliveira, que se desenha na nossa memória. É o conjunto de vegetais diversos que revestem o solo, sublinhando as ondulações e os contornos, imprimindo pela sua silhueta, as suas cores, o seu espaçamento, ou as suas massas, um caráter comum de individualidade. Ou seja, a memória, a memória, para Vidal Blablache, funciona como um modelador num processo de seleção e alisamento da informação. Nós usamos isso muitas vezes com a própria fotografia, e quando passamos depois para o desenho, vamos simplificando para fazer sobressair alguns aspectos. A memória tem este papel. A memória tem este papel. Portanto, a memória é fundamental no desenvolvimento do trabalho do geógrafo, nomeadamente na passagem que ele faz das suas primeiras observações para a reflexão que vem a seguir. Eu tenho aqui, nesta fotografia, neste slide, à direita, algo que pretende, que eu retirei de uma apresentação minha daqui há tempos, ou de... Eu tenho aqui, nesta fotografia, já está, de 22 de março de 2002, que é uma conferência que eu fiz, uma apresentação, que eu fiz num coloque no Centro de Estudos Gráficos, sobre paisagem, e que eu designei esta apresentação, Sentir o Lugar com as Paisagens da Memória, Viagem à Volta do Vecuado de Letras. Isso foi depois, em parte, publicado na revista de arquitetura, numa revista de arquitetura, e não está em nenhuma revista de geografia, o que é curioso. Nesta... Porquê é que eu trago agora aqui esta imagem? Esta imagem... Encontrei agora, quando fui visitar o PowerPoint desta apresentação, e tem muito a ver com a minha vida. Eu fui ali apresentar nesta conferência, no fundo foi o meu conhecimento, que me era estimulado, porque ainda existia, ou ia ficando como a memória, a memória documentada, física, num percurso da casa onde eu morava, em Telheiras, até à cidade universitária, até mesmo ao Centro de Estudos Geográficos, e andava à volta disto à apresentação. Não era mais... O máximo que ia era até ao Jardim do Campo Grande. E, como se fala, uma boa parte da minha vida, que era traduzida por essas paisagens da memória, como lhe chamei. O que é fantástico. É que eu agora, quando vi este slide, este slide, sabem o que é isto? Este slide está por trás do pavião 2 da cidade universitária, que é muito famoso agora na televisão, porque é um dos principais centros de vacinação de Lisboa. Foi aqui que eu fui apanhar. Aqui não. No pavilhão foi construído, encostado a isto, o pavilhão da cidade universitária, ou melhor, no estado universitário, ali ao pé das piscinas. E este edifício ainda lá está. Persegue-me este edifício. Já de outra vez eu selecionei para um slide, e está aqui ainda. Este edifício era o canil, era o canil, era o canil da cidade de Lisboa. Hoje já não é. É uma ruína. Está ainda mais ruína do que se vê nesta imagem, de 2002. E porquê que eu trago isto aqui assim? Vejam como, a partir desta imagem, a minha memória, a minha leitura daquela paisagem, onde eu fui apanhar a vacina, daqui há poucas semanas, vai muito para lá disso, recuou à minha infância, aos meus oito anos, quando o meu cão Nilo foi apanhado pela carroça dos cães, como se chamava, e levado para o canila. E ainda hoje, eu, quando voltei lá, quando fui tomar a segunda vacina, quis ir ver, estava lá isto tudo, e eu senti o cheiro, a memória, traz-me o cheiro da criolina, que era o cheiro que tinha este pavilhão, este canil, o cheiro da criolina, e tenho a certeza que eu ouvi os gritos lancinantes dos cãezinhos que estavam lá. Ainda agora estou emocionado ao fazer, enfim, esta viagem na memória à cidade, à cidade universitária. Eu vou ter que realmente seguir o conselho do... Oh, Rui, está-me a ouvir, Rui Zacinto? Estou sim, estou sim. Epá, eu não consigo por isto em leitura, então, me sugerir. Aqui, no canto, no canto inferior direito... Não, pode ser em cima. No canto inferior direito, se aplicar, julgo que põe a tela estendida. Não. Mas está bem assim, está bem assim, dá perfeitamente para seguir. Como eu estou a fazer dar, a mim dá-me jeito. E para nós também, para nós ainda mais. Bom, está bem. Então, continuemos. Ah... Agora trago aqui... Isto é vícios dos vícios. O vício do vício, já estou viciado, e, portanto, tem que dar sempre um lugar importante aqui às artes viduais. E está aqui esta imagem de uma jovem pintora que me surpreendeu com este trabalho aqui há uns anos. Este trabalho, no fundo, no fundo, ilustrava o que eu disse do que eu disse do Vidal Láblas. Imaginem, anda tudo ao mesmo, como diria o outro, não é? Mas encontrei aqui, assim, nesta... Joana Rego, esta... Enfim, nesta simplicidade que ela tirou, certamente, de várias obras que há sobre memória e paisagem, mas ela fez esta leitura que eu acho que é muito, muito interessante. Também, esta aqui, sem citar, sem haver nenhuma referência, é mais antiga, da graça para ele que eu tinha nestas duas caixas de luz, onde ela tem a iluminação da memória pela paisagem, que está a dizer assim também. Agora, aqui, os clássicos que... Clássicos, cada um escolhe o que quiser, não é? Mas há uma série de obras que tratam hoje a questão... Esta questão não são só os artistas, como também os que trabalham sobre os artistas e, maiormente, os historiadores, os filósofos, sobre a questão da memória. E a memória tem uma outra vertente que o Ricard, o Paulo Ricard, também insiste e que é muito importante e que nós temos que... Nós, geógrafos, quando interpretamos também a paisagem recorrendo à memória, que é sempre, é sempre, é sempre feito por essa via, nós temos que pensar que há o outro lado da memória que é o esquecimento. Quer dizer, há uma erosão contínua da memória e nós temos que ter isso em conta na abordagem que fazemos da paisagem com o recurso, com o recurso à memória. Ficando nesta nota, passamos aos outros, que não são os geógrafos, muitos outros, e não são os artistas, que são aqueles que talvez tenham deixado as melhores, as melhores descrições, as melhores apresentações da Charneca. Claro que isto vai por épocas, já indui, já sugeri que a Charneca esteve mais em voga, podemos depois discutir porquê, que isso é interessante, porquê que esteve mais em voga sobretudo na segunda metade do século XIX e foi usada e às vezes com, enfim, sem ser da melhor maneira, para diferentes fins. Mas o primeiro dos nossos escritores desse período, a usar, a analisar, a descrever e a falar da Charneca é Almeida Garrete. Eu resumi aqui assim três ou quatro coisas do que ele diz, porque senão tomaria muito tempo, mas o Almeida Garrete era um amante da Charneca, ele era um amante da Charneca para descanso do olhar, é um amante da Charneca para passear nos arredores de Lisboa, ele tem descrições nos arredores de Lisboa que são imersões na Charneca. Nas viagens da Minha Terra é fantástico, é um verdadeiro elogio, contínuo elogio à Charneca. Não só pela dimensão estética, como ele chega a um ponto em que diz, descreve, descreve, e ele termina a sua narração dizendo eu amo a Charneca, não havia mais argumentos, eu amo a Charneca, mas depois também mostrando o que é que pode ser feito da Charneca. E naquela, onde ele tinha partido, naquela discussão clássica em que ele foi o Campino e o Alvarino, não é? O homem que vinha do barco, vinha para o marco. Aqui eu vou direto para o meu, nesse direito por cima. Messias. Olá, Messias. Está bom. Obrigado. Apareceu. Pode continuar, professor. Há aqui uma interferência. Já posso? Já está. Já pode continuar. Obrigado. Muito bem. Então, dizia eu que o nosso Almeida Garret, além de valorizar a Charneca pelo seu valor estético, pelo seu valor ambiental, que ela usufruía com todos os seus sentidos, os cheiros, a visão, a temperatura, mas também a Charneca estava do lado dos seus amigos que eram os varinos. Recordam-se que ele inicialmente tomava partido pelos varinos. E os varinos mostram o que eles têm feito da Charneca. O que têm feito da Charneca não era pouco. Porque eles, toda a Charneca da margem esquerda do Tejo foi recuperada para a agricultura ou foi trazida para a agricultura por força do trabalho de enxada desses homens. Aqueles, no fundo, não faziam mais do que transpor para aqui o conhecimento que eles adquiriam ao conquistar as terras das gândaras da beira litoral. Era o mesmo tipo de técnica e que foi-se mantendo quase até aos nossos dias. Se forem ver, nos avieiros já não eram os alvarinos, mas eram os mortoseiros que vinham a trabalhar no controle da água, dos diques, não é? E depois ainda, depois dos mortoseiros, vieram então os avieiros foram os últimos imigrantes do litoral ocidental para o Val do Tejo. Mais, menos agarrado, digamos, ao terreno, à produção, mas mais à estética da Pazayam, temos, e da Charneca, os escritos de Ramalho Ortigão e de Eça de Queiroz. Nenhum, qualquer deles, e de Eça de Queiroz, qualquer deles, tem traços interessantíssimos. Sobretudo, eu diria, sobretudo, o homem que percebe a Charneca e que gosta da Charneca e que faz a ligação entre a visão artista da arte da Charneca e a pintura, não é? É o Ramalho Ortigão. Neste bocadinho está aqui a leitura que, quando ele vai ao Ateliê do Silva Porto, o Silva Porto tem este quadro esta pintura icónica da nossa pintura contemporânea, que é paisagem tirada da Charneca de Belas ao Corpo do Sol. A Charneca de Belas vai se tornar, digamos, entre a Pocalhota, entre a Amadora e Sintra, vai se tornar uma imagem de marca da nossa Charneca, tanto para pintores como para a pintura como para a literatura. e aqui encontramos no Ramalho Ortigão mais interessante, mais entusiástica texto sobre a Charneca, a Charneca do Sul. É uma carta que ele faz à mulher, cartas à Emília, em que ele descreve, está aqui um pequeno trecho, o que ele descreve a Charneca entre o Porto Brandão e a Lagoa da Albufeira. Vejam, é aí que fica, no meio disso, que acaba a Charneca da Caparica, que hoje é uma área suburbana, não é, de Lisboa, mas ele aí, eu vejo, vejo, apenas esse bocadinho. Nós, no Norte, não conhecemos nada que dê a ideia da grande solidão triste e profunda da Charneca do Ribatejo e Lentejo. E vai por aí, vai por aí fora. A mesma atitude tem o Eça, nomeadamente nos maias, com esta, esta mesma leitura do silêncio da Charneca, a paz do luar. Daí a pouco entraram na Charneca que lhes pareceu infindável. Este espaço sem limites, este espaço que levava certamente facilmente à introspeção e que era, mas com que o humor do Eça deixava de romper quando ele disse que o cruz se acumiu, exclamou, esqueceram as queijadas. No meio destas emoções da viagem ele lembrou-se das queijadas. Bom, aqui é um texto que eu vou passar porque ficam para vocês, é surpreendente, o Raul Brandão, o Raul Brandão, como sabem, um homem com preocupações sociais, com preocupações ambientais, vários títulos, preocupações, diria mesmo, com o território em geral, ele tem aqui um texto nas suas memórias, um texto que ainda bem que ficou para nós o conhecemos melhor, mas que é um texto que está cheio de, hoje diríamos, machismo, mas pior que isso, de sadismo. Ele e uns amigos levaram umas raparigas da vida que encontraram em Lugua, embarcaram-nas para a outra banda, andaram 15 dias a caçar na charneca, pensando ele que a charneca ia ter um tratamento para elas, nada disso, não é? Enfim, não posso, já estou a ver que o tempo está-me a traiçoar mais, mais do que eu esperava. Bom, mas a charneca, depois temos a charneca em flor, a imagem de uma outra escritora que também leu a charneca, e leu-a de uma forma teórica e de uma forma que é emotiva, mas que é muito interessante, porque é ela que, quando, ela que se considera uma charneca rude a abrir em flor, e, portanto, isto nota leituras, leituras de outras abordagens da charneca, e leituras até internacionais, porque é interessante que a própria composição, ela, sendo de uma área onde a ursa nem sequer é tão abundante, ela vê as urs queimadas, nascem rosas, nos olhos, as lágrimas, portanto, ela vê a ursa como dominante da charneca. Ora, a ursa dominante da charneca não é propriamente o caso do Alentejo. Este é um tema interessante a ser discutido e deixo isto para os historiadores e os críticos da literatura. Bom, eu não vou ficar aqui a evitar aqui a nossa querida colega, isso, obriga-me a contenção, a Fernanda, a Fernanda Cravidão, que é a grande especialista, geógrafa especialista da Gândara e do Carlos Oliveira, vamos nos encontrar por isso em breve, em outubro, para fazer um coloquio de evocação da sua obra e esse coloquio é organizado pela Fernanda, por uma geógrafa que eu acho excelente e não sei se leiam Carlos Oliveira à Finisterra, que é onde vai mais longe esta capacidade que ele tem de evocar não só a Gândara, que é uma forma de charneca, mas também de ver como é que ela foi criada, como é que os homens a construíram e o ritmo com que isso, com que o faz, com que é feito. Eu ponho, o Carlos Oliveira neste aspecto, em paralelo com o grande geógrafo, geografia agrária que orientou alguns de nós, é da nossa geração, o António Camposino, por exemplo, que é o Daniel Fouché. O Daniel Fouché conta-nos como é que os homens fizeram aquelas terras dos poldres, conquistaram os poldres, como é que conquistaram a terra da Flandres, como é que aquela areia acabou por dar até solos riquíssimos. E isso nos fala de outra maneira o nosso Carlos Oliveira. Ele, eu imitando o povo, procurando aprender com ele, porque o livro dele acaba por ser um livro sonoro. A descrição dele da construção da gândara tem uma música própria, tem um som. E ela sempre aplica uma expressão que é o rumor da sorriba. Eu que sei o que é sorribar, e vi sorribar, fiquei tão impressionado com o corte é o fosso transversal, chamo-a isto o rumor da sorriba. Eu estou a ver os homens em fila com as suas enxadas quase rasas, porque para sorribar terras da gândara não era preciso enxadas de bicos, outro tipo, não é? Numa toada que corte cavas, tornos, isto é as expressões dele, outra cava, elfa, manta, as enxadas erguem-se ao alto e descem no mesmo ritmo. É o rumor da sorriba. Leiam em voz alta, se puderem, o nosso Carlos Oliveira, que é o grande mestre da gândara, digamos, a norte de leiria da gândara, que é onde começa a palavra gândara a ser a palavra dominante e começa a escassear a palavra charneca. Eu vou regressar, como eu gosto muito de dizer, e aqui dividi isto em duas partes, isto é a primeira parte, que é uma apresentação da gândara e da charneca nacional e agora ia passar para outro campo, mas é um regresso à charneca e para isso nada mais que um separador de um poema lindíssimo, lindíssimo, que foi recolhido pelo grande leite de Vasconcelos nos estudos da etnologia portuguesa, etnografia portuguesa, tem esta quadra que é uma maravilha, quem me derem a vis à sombra da rosa aberta para contar ao meu amor o que eu passei na charneca. Era duro trabalhar na charneca, era duro trabalhar na charneca, continua a ser. Eu pude aqui um comentário queimou pelo gosto e o que eu tenho passado meus amigos, o que eu tenho passado era o que eu gostava de apresentar é muito do que vem a seguir, tem a ver com eu descobri em tornado momento que em tornado momento que a minha vida está muito ligada à charneca, diferentes momentos da minha vida passaram-se em áreas de charneca sem eu dar por isso e que foram fundamentais para a minha formação e para perceber a Europa. A charneca é hoje, penso eu, dos traços mais importantes base da cultura europeia da relação do território com os homens. A charneca é simultaneamente uma terra de promissão e uma terra de dor, de sofrimento. A charneca espela as populações. Eu queria vos mostrar adiante como foram as grandes imigrações da Europa para o Novo Mundo foram a partir da charneca. foram a partir da área de charneca que eram as pobres que já tinham entretanto sido invadidas entre aspas em momentos de carestia as populações vão sobre a charneca é onde há alguma oportunidade e é uma ilusão que ao fim do tempo descobrem que têm mesmo que fugir têm mesmo que abandonar e portanto também são áreas que espelem que espelem a população. eu queria dizer isto atrás e passou-me passou-me a propósito mas tenho que citar agora de mais geógrafos portugueses o geógrafo português que fez o trabalho mais como é que eu ia dizer os trabalhos mais profícuos porque tem uma saída percebes o que é sobre a choneca foi o Mariano Feio Mariano Feio e alguns dos seus seguidores não chamo de discípulos porque alguns não foram como a Denise Bruno Ferreira ou a Maria José Rocho que têm abordagens muito interessantes iniciadas pelo Mariano Feio o Mariano Feio mostra que o enchimento o último enchimento do Alentejo as campanhas cereais do século final do século XIX e ainda mesmo do tempo de Salazar esses enchimentos foram feitos à base de destruição da Charneca de destruição da Charneca e ele mostra isso analisando em paralelo os mapas do PRI com os mapas do Ceroa os mapas da ocupação do solo do Ceroa no meados do século do século XX e ele mostra que a destruição foi a destruição da Charneca que praticamente em algumas áreas deixa de existir para ser substituída por terras de semeadura e também por terras de plantação até vinhas e olivais em alguns casos embora menos e o montado eu acho que ele pede novamente como? não? bom mas passado este parênteses resulta de um esquecimento depois mais tarde poderão reparar isso no powerpoint se o entenderem mas voltando agora o que eu estava a dizer que é o valor que tem a Charneca como valor de identidade no fundo valor de identidade e por isso torna-se um património fortíssimo dos europeus ou de cada uma das parcelas da Europa cada país tem a sua Charneca tem a sua memória da Charneca e utiliza fala trabalhar muitas vezes para determinados objetivos como portanto mostrar a pintura aqui já vimos o Clostable em Inglaterra o Clostable transforma aquelas imagens da Charneca de terras pobres transforma-as em imagens de referência e no fundo muito do que é em Inglaterra está feita naquela 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 interpretação pictórica das áreas de Charneca e curiosamente encontramos isso depois aqui em Portugal com este exemplo do Silvio da Porto mas há outros mas vamos encontrar na Dinamarca por exemplo na Dinamarca eu pude rever estas pinturas aqui há três anos em Copenhague fui lá de propósito procurá-las e lá estavam e vê-se como a aproximação que existe do sul de Portugal até ao norte da Europa e vejam a constância das mulheres a Charneca é uma terra para as mulheres é uma terra para a subsistência para a procura de quê? para a procura da lenha para a procura da lenha e qualquer destas três imagens de três pintores a terceira que é esta aqui esta vez a mais conhecida do 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 são todas da mesma época de 1879 a 1881 e são sempre duas mulheres na paisagem curiosamente encontrei isto recentemente encontrei aqui assim perdão La Mujer del Páramo temos aqui novamente o Páramo onde no mais europeu dos países da América eu diria mesmo da América mesmo dizer da América do Sul da Argentina o Juan Carlos Castagnino numa aproximação de algum modo parece-me a mim ao neorrealismo para que enfim aproximar aqui 60 anos distância em relação às pinturas que se veem naturalmente mas esta Mujer del Páramo é da mesma categoria das outras para já é uma mulher e depois é também a lenha e depois é a mesma solidão a mesma tristeza da Charneca aqui com a designação que é muito muito castelhana e já a vimos em António Machado que é La Mujer del Páramo mas agora a desolação da Charneca e para ver como isto também existe por esta cultura é apropriado também pelos escritores noutros países ou não sei só dos portugueses o escritor mais Charnequeiro que mais usa e abusa do ambiente da Charneca e tira daí partido nas suas peças é sem dúvida Shakespeare Shakespeare então o rei Lear é impressionante o rei Lear e é tão importante que ele foi ele foi tem influenciado muitos outros escritores nomeadamente o nosso Guerra Junqueiro o Guerra Junqueiro no seu poema sequente ao ultimato inglês não é ou em que ele chora a pátria não é e e e e nesse nesse nessa peça a pátria a pátria está transformada num dois um é um louco e que ele vejam estes estes quatro versos coitado o doido meio nu faminto vagabundo de charneca em charneca aos tombos pelo mundo sem ninguém vê-se bem que esta doida alimária é de família pobre é de gente ordinária era assim que o Guerra Junqueiro estava a ver Portugal e lia e lia o nosso país como um doido mas obviamente isto é inspiradíssimo no rei lia do Shakespeare não é passado este momento de evocação literária histórica patriótica já lá voltaremos vamos então às minhas ao meu regresso à charneca até eu descobri isso foi logo na primeira conferência que fiz que tinha feito longas paragens longas semanas a meses mesmo até anos em áreas da Europa que eram onde tinham grande importância as suas as suas charnecas desde logo a charneca do norte da Europa vejam a charneca da Lapónia enfim normalmente pode chamar como Lapónia vem até até ao Golfo de Botnia que são terras ocupadas pelos suecos muito tardiamente terras de conflito nomeadamente entre os suecos e os russos até aos nossos dias não é e eu tive a felicidade e a grande vantagem de ter conhecido um grande geógrafo suec Eric Bilund o Eric Bilund eu conheci um aluno pouco depois de ele ter doutorado em com uma tese sobre o que a colonização da Pitlapmark portanto ocupação no século vejam no do século XVII até ao século XVIII e acabou de se ocupar no século XVIII e que não estava a ser abandonada logo a ser abandonada era uma área uma área também de chaneca chaneca esta com aquelas características da turfa pita da turfa que também é característica de muita da chaneca escocesa muita da chaneca inglesa e da chaneca também imaginem vocês tão bem do Alentejo a nossa chaneca da composta é em grande parte uma chaneca de turfa ao ponto de um ilustre académico ter feito um estudo para ver se valia a pena explorar para combustível explorar a turfa da composta portanto aqui a latitude não cria uma diferenciação tão grande como podemos ver em alguns grandes geógrafos também lembrar do Pierre do seu 12 Pierre Dancerou bom mas o que é que nós temos aqui a norte e a minha ligação isso claro que é o facto de ter estado em Umeou ensinado durante um semestre em 88 onde voltei a encontrar o grande Eric Bilunde que me explicou muito o que eu aprendi sobre esta chaneca e o que foi a sua colonização e agora digo agora impropriamente descolonização ou seja a colonização levou à dispersão de população a ocupação do território e depois ou foi feito do processo de urbanização um processo violento comandado pelo planeamento sueco e que fez com que Umeou por exemplo entre os anos 60 e a atualidade tivesse mais de triplicado a sua população enquanto que o campo praticamente ficou deserto não é mas quem são os primeiros habitantes suecos tínhamos os Japões claro mas os primeiros habitantes suecos desta área são as tropas são regimentos são áreas onde fazem estabelecimentos militares e fazem manobras militares e de tal maneira que a palavra sueca para txarneka que é que vem da palavra urze head head gomboda head é a mesma palavra que se utiliza para campo militar campo de manobras militares o gomboda head é numa txarneka numa txarneka típica de urze de urze e turfa e onde vai onde se vai aposentar como diria na idade média a hoste não é a hoste aqui é onde se vai instalar as tropas as tropas pela primeira vez as tropas licenciadas da guerra dos 30 anos no tempo do Gustavo Adolfo que está à esquerda uma pedra que é um memorial sobre o campo de treinamento militar de gomboda gomboda head e isso não é tão estranho é só por curiosidade e por deferência com os nossos queridos colegas espanhóis o mesmo se passa em Espanha há muitíssimo mas eu ponho aqui estes dois porque são perto da fronteira e são perto eu não sabia que queria falar mas ainda bem e são perto também dos domínios do nosso amigo Valentim Valentim e los paramos de ranha en León el campo militar de adestramento tal 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 por aí fora vejam bem o mesmo a mesma atitude e o páramo esta charneca de ranha charnecas de paramos de ranha é muito curioso isto tudo tem que ver com o que podia ser uma teoria sobre o aumento das charnecas na Europa desde o norte até ao sul e aqui ao lado é para no fundo para alicerçar a outra hipótese de trabalho que é muitas das charnecas são comunais pelos baldios de Albuquerque aqui perto da nossa fronteira campo militar e de treino rapidamente Rui quanto tempo é que eu posso ter? muito simpático mais uns minutos mais um bocadinho 10 minutos sim 10 minutos mais 10 minutos 10 minutos ótimo 10 minutos é demais até bom aqui neste mapa para mostrar como isto está tudo ligado neste mapa nós temos aqui Agüinerud e Ljudersokan afastados 90 e tal quilómetros Agüinerud é a terra natal do senhor Camprad de quem do fundador do IKEA e Ljudersokan é a freguesia paróquia onde são originárias onde são originárias os protagonistas são quatro volumes que é digamos a obra literária mais popular da Suécia que chama-se Os Imigrantes e é nessa obra que a do William Moberg mostra os vários momentos da imigração da imigração numa terra pobre da Smoland da terra de onde vem o senhor Camprad e da terra também de onde vem o próprio William Moberg e porque é que eu vos trago isto aqui assim também está ligado à minha memória porque como eu escrevi aqui embaixo professor Olof Nordstrom em 1966 a primeira excursão visita de estudo que eu fiz em Lunde em geografia foi com o professor Nordstrom especialista em geografia industrial que nos levou aonde a esta terra e a Cidcernec agora era de floresta estava florestada a terra mais pobre a terra mais atrasada do ponto de vista civilizacional como se pode ter em certos documentos que há da igreja cristã porque os meus missionários foram pura e simplesmente postos em caldeirões e foram cozidos e dizem alguns que até foram comidos também mas era tal o estado de salvajaria de paganismo em que vivia esta área da Simuland a Simuland continua a ser uma área muito pobre e uma área não recomendável onde o estado sueco tem feito um grande esforço com o desenvolvimento de universidades e isso é outra conversa mas é nesta área aqui assim que persistem as indústrias do papel e as indústrias do vidro outra história para desta área há esta saga fantástica dos imigrantes para e da volta à Suécia desses imigrantes que os suecos vieram a fazer já dois filmes sobre este sobre este tema dois filmes imaginem em um musical em um grande musical não está a sair que é muito divertido os novos tempos da Suécia os novos tempos que nos mostram o que como até da imigração pobre se pode fazer um um objeto de consumo de luxo que é este consumo da do ócio e do do musical é muito interessante esta passagem como ele descobriu antes a música claro como seria de esperar a música é dos ABBA foram eles que lançaram isto bom agora iria aqui entrava aqui na na charneca de Inamarquesa que eu visitei com um colega fantástico eu não posso continuar mas só para me dizer como a identificação com a Dinamarca praticamente é toda desde Copenhague até Skagen que é lá no norte da Jutlandia ou a Tondra que é cá no sul é toda uma terra de charneca é toda uma terra de charneca que e por isso eles têm estado reduziram-se aquilo que foram um grande reino já tiveram outros domínios muito baixos mas eles estão reduzindo aquilo e aparece vejam-me neste filme da festa de Babette que alguns lembreram o próprio cartaz e depois durante o filme o exterior é sempre filmado na charneca e esta imagem que eu tenho aqui que é uma imagem de 1900 mostra a pobreza profunda da charneca para mim é uma medição da pobreza que eu trago da minha leitura da Beira Litoral que é quando temos uma junta de vacas leiteiras a puxar uma carroça ou um arado é porque é realmente pobre é pobre bom o que é talvez a charneca mais icónica e mais bem tratada da Europa é a Lüneburg Heide onde eu também vivi quando estive em Hannover a dar aulas mas o Lüneburg Heide é de uma beleza extraordinária e é uma terra paupérrima e por ser tão paupérrima os cheios naturais de Lüneburg tiveram que fazer pela vida valorizando o sal e estão na base vejam na base da criação da Liga Ansiática a partir das minas de Salzim do Lüneburg que vão projetam para o exterior através de que como diria como diria hoje tinham não desenvolveram um algoritmo que ligava as várias cidades numa liga não é qual super Uber e punhas a trabalhar em conjunto a partir do sal que eles exploravam bem mas o Lüneburg Heide ganhou realmente uma força identitária tão grande tão grande eu vou ter que soltar isto tudo que hoje em dia hoje em dia já vamos ver quando foi da 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 último desastre da Alemanha a segunda grande guerra para a sua recuperação foram feitos filmes filmes que foram chamados Heimat Filmes esse conjunto de filmes dos anos 50 início dos anos 60 tem esta definição Heimat Heimat quer dizer pátria pátria não tem muitas vezes força é comunidade e tal não Heimat é pátria e Heimat claro ganhou conexões negativas durante o período nazista e em outros momentos também de soberba por parte da grande nação germânica mas estes Heimat Filmes eram filmes que no fundo eram comédias gostosas ou filmes relativamente ligeiros mas que incentivavam o que os valores identitários tradicionais esses é curioso que dois desses filmes talvez os mais populares os mais populares todos é este que chama-se só isto grün isto de Heide verde é a serneca a serneca é verde mas Heide era esta Heide aqui de Lüneburg e as filmagens passam-se aqui assim não é? eles vão buscar esta e aqui está aquilo que eu dizia da raiz desta imagem da paisagem da serneca como é que ela cai mais fundo cai mais fundo na identidade neste caso aqui identidade nacional outros outro filme é este que assim é no mesmo também se passa é filmado também no Lüneburg Heide é quando à noite a serneca sonha quando a serneca sonha à noite no fundo é tudo isto para que eu tinha enfim a brincadeira para fazer que era dizer nós podemos o nosso filme que mais se aproxima disto é a aldeia da roupa branca é a aldeia da roupa branca curiosamente também se passa numa serneca na serneca do milharado agora essas coisas não nem sempre correm da melhor maneira e há outras há outras sernecas convintes aqui e sernecas são utilizadas também nesta recuperação da ideia da comunidade e a principal foi agora recentemente é um conjunto de filmes feito por Edgar Reitz que vale a pena ver que começa com a primeira onda migratória de uma área pobre do Unstruck também é uma área serneca e chaneca a montanha muito pobre a imigração para o Brasil é daqui que parte e esta a saga que o Edgar Reitz faz através de filmes a vida alemã a história alemã a partir de uma aldeia do Unstruck ao longo em que a última já é os resultados da queda do muro de Berlim e são hinos sucessivos a isso e daí a série se chamara Heimat o que criou grandes confusões diga-se de passagem que agora não tenho tempo aqui de elaborar mas uma das confusões talvez seja a criação que é atual de 2018 de um ministério vejam ministério federal do interior da construção e da pátria e da pátria e da pátria e cada um pensará o que quiser nós regressamos rapidamente para acabar regressamos rapidamente à Charneca e é aquilo que ela também projeta mesmo nos mais pobres da esperança do futuro e nada melhor do que um trecho do Juiz da Beira do nosso Gil Vicente em que é uma peça publicitária o rei queria distribuir queria povoar disse que não conseguiu grande coisa eu perdi-me lá como vos disse há 50 anos era essa área aquelas áreas da Charneca de Corusca disso que eu estava a falar ele queria promover o povoamento e a dirigente para lá já no século no primeiro metade do século XVI as pessoas não aderiram muito preferiam fazer canas açucaradas para a madeira e para o Brasil e para outros pontos e também a única coisa que fazer para outros lugares a única coisa que aceitaram foi a cortiçada e essa área ainda hoje é uma área que vive em grande medida da produção de cortiça a outra liste que estava dava para um outro seminário a outra onde se projeta a imagem de que a Charneca pode ter alguma esperança é que muita gente sonhou em fazer a sua vinha e fazer uma vinha para muita gente é um momento um espaço de esperança de um futuro melhor fazer uma vinha nova fazer uma vinha nova numa área de Charneca eu não tenho nada a coletar experiências e momentos já tenho vejam da Suécia da Dinamarca da Alemanha e agora a última e aqui estão da Inglaterra tenho também aqui assim do Páramo leonês lá a flor del Páramo é um vinho vejam o nome é lindíssimo e também a Charneca aqui de Bucelas que segundo os seus produtores teria sido perdão segundo os seus produtores teria sido onde o Shakespeare se inspirou para introduzir também o vinho de Charneca numa das suas peças o Henrique VI mas eu vou até aqui acabar desculpem lá quando eu redescobri a Charneca dei particular importância não vou poder fazer hoje à Charneca minha vizinha vizinha de Alvito a Charneca entre Grândula e Alvito e encontrei uma série de dilemas como explicar o que eram cilhas do centeio a chimeria das moças como explicar tudo isto a água derramada já era mais fácil e depois como em tantas coisas na vida passado uns tempos estava a falar com um inverno lá de Alvito com um amigo meu já de uma certa idade e falei-lhe nestas preocupações que eu tinha e ele disse isso você tem tudo em Alvito isto antes era Charneca e então ele diz um avô nasceu em 88 a primeira filha nasceu em 5 de outubro de 1910 morreu com 45 dias por essa altura um avô foi a rotear e semear para o trolho ao quarto quer dizer ficavam só com um quarto e andavam a rotear e assim neste movimento que agora voltávamos ao nosso querido Mariano Feio Andela isto era justamente o fim a rotear a Charneca para transformar em terras em terras de semeadura já agora este trolho neste momento pertence ao Banco da China e produz e produz carne de alta qualidade exporta para mercados selecionados incluindo o mercado chinês pensem bem nisto vejam o que é o que isto pode ajudar a contribuir para os chineses melhorarem a sua performance para as mudanças climáticas pensem bem e eu tenho aqui há mais coisas mas eu tenho que saltar para esta aqui que é a resposta fica para uma conversa futura o Charnego há um livro publicado recentemente em na Cataluña em Barcelona que se chama um Charnego em Nel Senado Francisco Candel eu tiro aqui já um pouco da um pouco do mistério Charnego para quem sabe em na perdão em Barcelona é um descendente de imigrantes e tem um tom pejorativo 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 a palavra Charnego provavelmente provém provém da do 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 oeste da França foi criada há poucos há poucos anos uma nova associação intermunicipal que se chama Le Pei Charnego e dou-vos o mesmo que eu sei que eu não sei muito mais do que isto mas queria-vos só dizer é nesse sentido que eu finalmente quero em primeira mão vos anunciar o que eu tenho apresentado noutras conferências com uma grande dúvida que é o tal Vinho de Cherneco no Shakespeare o que já se elaborou sobre isto quando afinal é muito simples o Vinho de Cherneco e está de acordo com o texto o Vinho de Cherneco do 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 Shakespeare no Henrique VI não é mais do que um Lisbon Wine eram daqueles vinhos o Lisbon Wine porque os vinhos tomavam o nome do Porto de Exportação e o Lisbon Wine genérico era um vinho pobre era um vinho de má qualidade que era cortado com água ardente para assim aguentar o transporte e portanto o Shakespeare quando oferece este Cherneco quer dizer é um vinho dito mal era o mesmo vinho que era o Vinho de Lisboa que o herói o herói do perdão do crime e castigo do Dostoyevsky não queria viver porque achava que era de má qualidade enfim também seria para outra conversa e acabo aqui um bocado inopinadamente e acabo como já tenho acabado mais vezes pela mão do meu grande mestre Vitorino Nemézio que na sua última lição fez esta enigmática declaração terminou a sua conferência dizendo tenho os colegas paciência para o apego a si mesmo de um velho que afinal ninguém leva a Cherneca e que é Gotham Pouamparton o francês vem aqui pela força do hábito ele como sabem era praticamente bilingue mas a Cherneca está na última lição do Nemézio e é mais um mistério que eu tenho aqui para descobrir estou perto penso que sei o que é já voltaremos a falar nisso mais tarde muito obrigado e desculpem obrigado professor desculpa Rui isto foi um bocado não não foi excelente muito obrigado ficaram como disse muitas muitas estradas para caminhar em futuras iniciativas agradecemos excelente excelente conferência e só nos resta agradecer e para que nós tentemos recuperar algum destes breves minutos que ultrapassámos que não perdemos nós ganhamos eu ia só dar a seguinte informação a partir deste momento as duas vão decorrer em simultâneo dois painéis portanto as pessoas podem manter-se neste canal e seguem uma a conferência o painel sobre a geodiversidade e a diversidade e o ordenamento do território será coordenado ou moderado pelo Lúcio Cunha pelo colega Lúcio e em paralelo será irá decorrer e as pessoas têm um link específico para quem estiver interessado em acompanhar o painel agricultura e desenvolvimento rural moderado pela colega Rosângela espanhol de da Unesp portanto sem mais bom Boi só queria dizer uma coisa faz favor agradeço não era além de agradecer eu devia ter dito no princípio eu não dou ponto sem nó e a paisagem que está aqui por trás é belíssima um troço da belíssima charneca de Alvito estão todos convidados a visitar e fazer aqui umas belíssimas caminhadas e intervenções cofóricas como aquela que está por trás de mim estão vendo é uma escultura feita por meu neto nesta paisagem fantástica que é a charneca a charneca Alvitense alguém que queira continuar a discussão tem o meu e-mail se não distribua o meu e-mail são todos que queira